Hello kids! How are you? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Olha só, na atividade de hoje, a gente vai utilizar o nosso book. Esse book aqui, ó. A gente vai usar a atividade do livro na página 13, na página 13, ok? Na página 13 diz assim, ó. O que a gente vai fazer? Nós desenhamos um círculo e um triângulo. A gente vai trabalhar com as formas geométricas. Essas aqui são as formas geométricas, ó. Esse daqui é um círculo, ok? Deixa eu só arrumar aqui. Esse daqui é um círculo, ó, um círculo. E esse daqui é um triângulo, tá bom? A gente vai desenhar um círculo em quem é small. Vocês lembram o que é small na historinha do Snowman? Small é uma coisinha que é bem pequenininha assim, ó. Small, small, small. Menorzinho. E tall é uma coisa que é bem alta, assim, ó. Bem grandona, bem alta. A gente vai desenhar um círculo em quem é small e um triângulo em quem é tall. A nossa atividade de hoje é essa. A gente vai trabalhar muito fazendo essa atividade com as palavrinhas com o vocábulo small, pequenininho. E tall. Vamos repetir bastante, ó. Small, 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 small. Tall, tall, tall. Bem grandão. Nessa nossa atividade, a gente vai trabalhar a nossa coordenação motora fina, ó. Pra desenhar. E depois a gente vai colorir, ok? Bye, bye. See you tomorrow.